Dando uma boa tarde a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aerta presente sessão. Convido o senhor secretário, excelentíssimo deputado Padre Pedro Valdeceira, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, que senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da vigésima sessão ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de março de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Maurício Scudelar. Secretarias, deputados Padre Pedro Valdeceira, Marcos da Rosa, Delegado Egídio e Paulinha. Às 14 horas do dia 28 do mês de março do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Valdeceira, segundo o secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Repórter Sérgio Guimarães, Padre Pedro Valdeceira, Mateus Cadorim e Emerson Stein. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Marquito Pessol, Massoco PL, Lunelli, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Jair Mioto, Bloco União, PSD e PTB, Neudi Sareta, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Camilo Martins, Bloco Podemos, Novo Republicanos e Fernando Clellin, PP. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 102 a 110-2023. As moções nº 320 a 351-2023. e os requerimentos de fórum parlamentar nº 29 e os requerimentos nº 925-1050 e 1051-2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 994 a 1003, 1007 a 1042 e 1052 a 1070-2023. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 237 a 252-2023. ex-oficio foram aprovadas em turno único a admissibilidade das medidas provisórias nº 257 e 258-2023, bem como o turno único do projeto de lei nº 422-2019, com emenda modificativa. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 39 minutos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da quarta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de março de 2023, sob a presidência, deputado Mauro de Nadal e Marcos da Rosa. Às 16 horas e 39 minutos do dia 28 do mês de março do ano 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia, foi aprovada a redação final e exarada o projeto de lei nº 422.8-2019. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Lunelli e Marquito. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, que eram as duas atas de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldeceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Passamos às breves comunicações. Primeira oradora, deputada Luciane, não está presente. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos em breves comunicações. Muito boa tarde à mesa, muito boa tarde, meus colegas deputados. Uma excelente tarde de trabalho para todos nós. Muito boa tarde àqueles também que me acompanham pela minha rede social. Assunto abordado na tarde de hoje por esse parlamentar, ele é bem regional. Nós estamos sendo procurados e questionados por esse entrechoque de opiniões entre as faculdades particulares, entre o sistema CAF, e cobra uma opinião do deputado. Gente, o mal da opinião precoce, eu não sofro desse mal. Então, vou deixar bem claro isso. Até mesmo para emitir uma opinião, porque todos sabem como funciona o sistema legislativo. O executivo envia um projeto. O projeto, ele tramita pacificamente, a princípio, pelas comissões. Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Lá ele está sujeito a alterações que são regimentais e abracadas pela Constituição do Estado de Santa Catarina e pela Constituição Federal. Posteriormente, vai para a Comissão de Finanças e Tributação, onde vai ser estudado todo o impacto financeiro causado por ela, com ampla divulgação de uma comissão de nove membros, com ampla discussão de uma comissão. Posteriormente, vai para a comissão temática, que é a comissão de educação. Finalmente, virá para o plenário e ainda tem as ferramentas legislativas, que pode-se votar uma ou outra emenda em destaque. E é durante esse processo todo que uma pessoa responsável, que foge da leviandade, que não quer ser leviano e nem precoce nas suas opiniões, vai poder emitir a sua opinião de forma responsável. Então, não adianta dizer que nós estamos preocupados com aquele menos possibilitado a acessar a sua faculdade gratuita ou aquele que pode pagar e que não pode. Sendo que, uma vez, deputados, o projeto nem aportou nessa casa. Curso de mãe de inar, de pai de santo, essas coisas, para adivinhar o que vai acontecer no futuro, nenhum dos deputados aqui tem esse poder de predestinar o que vai acontecer no futuro, como que vai chegar aqui. Então, de forma bem responsável, eu quero dizer que opiniões desse parlamentar, pelo menos, elas vão estar totalmente baseadas naquilo do que está escrito no projeto. Tão logo ele chega nessa casa, tão logo começa a tramitação, tão logo começam as discussões, que são saudáveis, são democráticas, aí sim, de forma responsável, você pode discutir sobre o assunto. E discutir sobre um projeto que não chegou é, no mínimo, duvidoso. Então, fica aí o meu registro em relação a esse, e, posteriormente, eu vou ter agora o deputado líder da nossa bancada, o deputado Massoco, vai pedir a palavra ali, e você dê para ele ali um momento. Boa tarde, presidente, demais deputados. Obrigado pela parte, deputado Lima. Nós participamos pela parte da manhã da frente parlamentar que esteve aqui, foi uma grande frente parlamentar, mas em alguns determinados momentos, deputado, se percebeu um teor político, e que não é bom. Pessoas preocupadas, antecipando o assunto, dizendo que não tem ensino médio, não tem ensino superior, e tem que vir redondinho. Claro que sim. O governo vai ser o mais transparente possível, e todo o avanço melhora a vida do catarinense. Então, não é um projeto político, muito embora, é um projeto que está no plano de governo do Jorginho Melo. Ele sempre disse isso, e que vai viabilizar, e vai viabilizar com tranquilidade, como o senhor mesmo disse, com muito diálogo, com muita conversa, todo deputado vai ter oportunidade de fazer as emendas, se necessário. Mas é importante realmente aguardar esse momento, vir esse projeto, para que possamos debater de forma conjunta, com muito diálogo com todos, que é a melhor coisa que pode acontecer. Na sequência, mais à frente, eu vou fazer um comentário, e vou trazer também uma explicação do porquê do corte das bolsas, que foi tanto citado na plenária de manhã. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Massouco. Dito isso, eu quero dizer que também tem uma preocupação com o social. E essa minha preocupação é com uma parcela esquecida da sociedade catarinense, que é quem paga o imposto. que paga o seu imposto sem saber se o seu dinheiro está sendo utilizado para fazer uma viagem para o exterior, se esse dinheiro está sendo utilizado para comprar uma lancha, se esse dinheiro está sendo utilizado para comprar terrenos para fazer investimento imobiliário, sem saber o que acontece com o dinheiro dele. E esse pagador de impostos, ele está preocupado com a principal promessa de campanha do governador, que não foi a faculdade gratuita, foi ter zelo com o dinheiro público, ter trato com o dinheiro desse pagador de impostos, que é esquecido. Esse é esquecido, ninguém se lembra dele. Não, esse não se lembra. Lembra-se das criancinhas, dos velhinhos, dos doentes, aí vem os servidores públicos, todo mundo, eu tenho direito, eu tenho direito, a Constituição me garante, mas a gente tem que lembrar dessa pequena parcela de catarinenses que é esquecida sempre, que é quem paga a conta, é sempre esquecida. Então, a principal promessa de campanha do governador foi esse ter zelo com o dinheiro do pagador de impostos. Esse foi o primeiro deles. E, como parlamentar, eu não posso ter a irresponsabilidade de pré-julgar ou de antecipar julgamento ou de tecer comentários sobre um projeto que não está aqui, a não ser que tenha chegado de forma escondida no gabinete de algum deputado. Se aconteceu dessa forma, é o trâmite errado. Esse trâmite não existe. Existe todo um aparato legislativo para recebê-lo aqui, para distribuí-lo nas comissões, para que seja de conhecimento de todos. Como disse, tem muitas qualidades, mas prever o futuro, eu não sou um sortista para poder dizer isso. Posteriormente, também quero, de forma antecipada, dizer que nós vamos abordar assuntos importantes aqui durante a discussão no momento do horário dos partidos. Quero já fazer a minha abertura ali, que eu gostaria também de utilizar o horário do partido. E, dito isso aí, peço a vocês, sim, que apoiem os seus deputados, não enchendo a caixa de correspondência das suas redes sociais, com suposições, isso aí mais atrapalha do que ajuda. Isso mais atrapalha do que ajuda. Deixa o projeto aportar na casa, aí cada um vai poder, com ele embaixo do braço, emitir a sua opinião. Sempre preocupados com o pagador de impostos. Esse é o nosso principal cliente aqui. Sendo ele o mais humilde, que recebe menos de dois salários e menos e meio, que é o que 80% daquilo que é arrecadado no Estado vem do bolso dessas pessoas, até aquele que é mais abastado, e nem precisa se preocupar com o valor do teto, que está sendo estipulado, para aquisição de bolsa, mas, mesmo assim, insiste em perturbar o andamento natural das coisas dentro dessa casa. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Pela ordem, deputado Antídio Lunelli. Parabéns, parabéns. Nobre presidente, eu só gostaria de anunciar aqui que temos hoje a visita do vice-prefeito de Tigrinhos, o Milton José Uppers, juntamente com os vereadores Silvênio Schneider, Milton Ross e José Alves da Silva, que nos prestigiam hoje com as suas presenças aqui na nossa casa. muito obrigado. Obrigado, deputado. Teremos nossas boas-vindas. Próxima inscrita, deputada Luciane Carminati, concordante deputado Carlos Humberto, quem tem o tempo de até 10 minutos, deputado. Presidente, deputados, deputadas, todos que nos acompanham, o motivo que me traz a tribuna hoje é um feito inédito para esta nossa casa. das 27 Assembleias Legislativas do país, é aqui, em Santa Catarina, somente aqui em Santa Catarina, que temos o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, que no próximo dia, 31 de março, está completando dois anos de implantação. Aos colegas parlamentares, especialmente aqui aos novos colegas, eu quero fazer um convite muito especial para que vocês visitem a nossa sala do OVM, que fica aqui, bem próximo ao plenário, aqui, logo em frente, e conta com o atendimento das nossas servidoras, a Josiane, TI, e a Cláudia, coordenadora. As duas estão aqui, acompanhando a nossa delegada Cláudia e a Josiane, aqui acompanhando. E mais do que um convite, é um pedido, é um pedido a vocês. Porque com dois anos completos, nós estamos agora na fase de ampliação do alcance do Observatório. E a nossa meta é fazer a contribuição do Observatório chegar aos nossos 295 municípios. Neste segundo ano, uma das ações de destaque foi justamente nesse sentido. O Observatório construiu uma parceria com a FECAM, que tem aproximado de forma bem direta o nosso Observatório das nossas prefeituras, com diversas ações realizadas em conjunto. E por que nós temos esta meta, caros deputados? Porque, lamentavelmente, a violência contra nós, mulheres, não poupa nenhum contexto e afeta nossas mulheres, seja nas grandes cidades, seja nas pequenas cidades ou comunidades do interior. Bem, e a pergunta é como é que eu, como deputada, posso fazer essa afirmação? Assim, com que propriedade? Bem, é porque nós temos agora os dados. E esse era um dos vácuos que o Observatório preencheu. No site do Observatório, que vocês podem acessar do celular de vocês, qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode saber quantas ocorrências de feminicídio, de lesão corporal, de estupro, foram registradas no nosso Estado por período. Quantas medidas protetivas foram concedidas e como esses casos estão aumentando ou diminuindo em comparação com os anos anteriores. Esses dados servem de subsídio para análises e estudos que o Observatório, em outra frente importante, passou a compilar e tornar disponível para toda a sociedade. Assim como cartilhas de orientação e materiais que podem ser usados nos nossos municípios para enfrentar esse problema. Bem, a propósito sobre isso, eu quero destacar uma ação do Observatório da Violência contra a Mulher neste segundo ano de atuação. a produção de uma série de audiovisuais que estão disponíveis na nossa TVAO com as principais referências do assunto em Santa Catarina. Esses documentários bem explicativos. Basta que todos entrem no canal da TVAO, no YouTube, e digite Observatório da Violência contra a Mulher para poder acessar os vídeos. E agora, eu vou pedir que a gente passe aqui um deles de apenas um minuto e meio para que vocês, deputados, possam compreender melhor o que é que está se produzindo em termos de observatório. Você sabia que a violência doméstica e familiar contra a mulher não é apenas aquela agressão física que acontece dentro de casa, que deixa marcas? A Lei Maria da Penha traz várias formas de violência contra a mulher. A mais comum delas é a violência psicológica, aquela violência que a mulher sofre em forma de ameaças, em forma de atos que vão minando a sua autoestima, humilhando a mulher, isolando a mulher da sua rede de apoio. Existe também a violência patrimonial, que é aquela que afeta os bens, a renda, o patrimônio daquela mulher, como o companheiro que se apropria do seu salário, que quebra os seus pertences, que não deixa a mulher ter acesso ao seu celular, à chave do seu carro. A violência sexual, que não apenas é o estupro, mas também quaisquer atos que venham a impedir a mulher de exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos. Por exemplo, o ato que impede a mulher de ter acesso a métodos contraceptivos, força a mulher ao aborto quando ela quer prosseguir com a sua gestação. E a violência moral, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria. Todas essas formas de violência são infelizmente muito comuns e costumam acontecer antes da violência física, a agressão que deixa marcas explodir. Então, fiquem muito atentos. A violência contra a mulher pode se manifestar de muitas formas. Então, este é um dos vídeos que a nossa TVA produziu e que buscam justamente fazer com que esta ferramenta, esse banco de dados, essas orientações sobre a legislação, sobre os números, sobre as políticas públicas, cheguem aos municípios. E para esse terceiro ano de implantação, que se inicia agora, outras grandes coisas estão por vir. Uma delas, fruto da parceria com a Escola do Legislativo, vem sendo construída. Nós vamos intensificar a estratégia de colocar a estrutura da escola a serviço das nossas regiões e dos nossos municípios, também para esta frente, que é uma das prioridades do nosso Estado. Qual é a frente? Garantir às nossas mulheres e meninas o direito de viverem com segurança, respeito e liberdade. A propósito, o Observatório da Violência contra a Mulher reúne e torna disponível para consulta todas as leis já aprovadas em cada um dos nossos 295 municípios e em âmbito estadual e federal, cujo horizonte é essa garantia dos direitos das mulheres. No próximo dia, 31, sexta-feira, vamos publicar o relatório anual de impacto do OVM com estas ações que eu mencionei e muitas outras. O teor desta publicação nos faz reconhecer aqui, de modo bem especial, a parceria das instituições e entidades que aceitaram o desafio de compor o OVM lá em 2019, quando formamos o Grupo de Trabalho para tirar a lei do papel e depois reafirmar esse compromisso na assinatura do Termo de Cooperação Técnica firmado aqui neste plenário no dia 31 de março de 2020. E eu faço esse reconhecimento em nome das mulheres que estão nesta foto e que trabalharam para organizar o observatório e tirá-lo do papel, já que é a lei da nossa deputada Ana Paula Lima, de 2015. Temos aqui a Ana Júlia, estagiária pelo programa Antonieta de Barros, Débora Nunes, secretária da Assistência Social à época, Caroline de Freitas, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a Matilde Castelano, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Tereza Cleba Lisboa, também da Universidade, a Luciana da Veiga Cascais, do Instituto Brasileiro de Direito da Família, a Anne Teive Auras, defensora pública estadual, a Naima Amarante, Polícia Militar de Santa Catarina, a Roselene Silveira, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Fabiola Kramer, Secretaria de Estado da Educação, a Josiane, do OVM, a Lilian Novello, da Polícia Científica de Santa Catarina, a Ana Paula Guilherme, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a Paola, representando o nosso mandato, a Verônica Santos, Polícia Civil de Santa Catarina, a Cláudia da Silva, OVM, a Rejane Sanches, representando a OAB de Santa Catarina, a doutora Sibeli Farias, Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Natália Kister, Polícia Militar de Santa Catarina, Carolina Dombroski, Ministério Público de Santa Catarina, e Carla Medeiros, Polícia Militar de Santa Catarina. Então, esta foto, ela representa basicamente isso aqui, que eu vou mostrar para vocês na camiseta. O Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina tem esse comitê, formado, então, por essas entidades e instituições. E a Assembleia Legislativa é a protagonista desta ação. Inclusive, presidente Maurício, quero agradecer em seu nome ao presidente Mauro de Nadal, que à época foi o presidente que permitiu nós implantar... Mais um minuto. Ok. Presidente Mauro, que à época permitiu que nós implantássemos o Observatório, e agora continua nos fortalecendo enquanto estrutura do OVM. E, para concluir, toda vez que vocês verem uma mulher com esta camiseta, que vocês saibam que aqui está uma pessoa comprometida com o fim do sexismo que tanto nos machuca e nos mata. Viva o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, vida longa ao OVM. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luciane. Parabéns a todas e a todos que estão envolvidos nesse projeto, e conto com o apoio integral de todos os deputados. E nós sabemos o quanto a observação é importante. Nós tivemos esse caso da professora assassinada em São Paulo, que o aluno veio transferido de outra escola, já por violência, ameaça, e não houve uma observação do caso, um acompanhamento, infelizmente, deu no que deu. Parabéns, deputada, toda a equipe, a doutora Cláudia e a todo o nosso reconhecimento. Ainda em braves comunicações, o próximo horário pertence ao deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente Maurício Scudillac, nobres deputados, amigos que nos assistem pelas redes sociais, pela TV da Assembleia. Uma boa tarde a todos. No final da tarde de hoje, às 18 horas, no meu município de Itajaí, nós teremos a abertura da quarta edição da The Ocean Race, no município de Itajaí. A The Ocean Race, que está na sua 14ª edição, que é a Fórmula 1 dos mares, ela aporta pela quarta vez em Santa Catarina, pela quarta vez no município de Itajaí, sendo o único município do Brasil a sediar uma etapa, ocorrerá dos dias 29 de março ao dia 23 de abril, a entrada é gratuita, A expectativa é que 500 mil pessoas visitem a Vila da Regata. O evento gera 2 mil empregos e é composta, deputado Sargento Lima, por 80 diferentes atrações. Os barcos, meu líder Marçoco, zarparam de Cape Town, na África do Sul, e irão percorrer 12.500 milhas náuticas. A expectativa é que os primeiros barcos aportem em Itajaí no final do sábado, início do domingo. É um evento mundial que coloca Santa Catarina, Itajaí e o Brasil num calendário internacional de eventos. O evento, ele é promovido pela Prefeitura de Itajaí e pelo Governo do Estado. Aproveito para parabenizar o Prefeito Morastone pela organização. Parabenizo também ao Governo Jorginho Melo pela participação importantíssima para a execução do evento. Parabenizo também o Secretário de Turismo do Estado, Evandro Neiva, que era secretário de Turismo do município de Itajaí, até assumir a Secretaria de Estado do Turismo que foi criada pela medida provisória do governo que agora está transmitando aqui na Casa Legislativa. É um orgulho muito grande para o Brasil e para Santa Catarina que esse evento, deputado Antídio, seja realizado aqui no nosso Estado, na minha maravilhosa cidade de Itajaí, deputado Ivan. Claro, por favor. Para registrar que o Governo do Estado de Santa Catarina, através do governo passado, aplicou cerca de um milhão, um milhão e meio, um milhão e meio de euros para que o evento acontecesse. Foi uma luta aqui do Parlamento, dos prefeitos da região, de V. Exª, que também trabalhou nessa pauta. Então, é um dia memorável para todos nós, porque a etapa acontece em Baraná do Camboriú graças à união, à força de todos, para que nós vencêssemos as cidades concorrentes. Então, eu quero aproveitar a fala de V. Exª, não para parabenizar a V. Exª, para reconhecer o quanto V. Exª se dedicou para que esse evento viesse para Blumenau. Então, para Blumenau não, para Itajaí. Então, é um dia memorável para todos aqueles que ajudaram essa etapa da Orson Reis aqui em Santa Catarina. Então, é um momento de reconhecimento e esforço de todos nós. Não me dediquei mais do que o senhor também, que foi um grande partícipe para que esse evento acontecesse, como foi toda a Assembleia Legislativa. Hoje, é a abertura da Volvo Ocean Race e amanhã, dia 30, é o retorno daquele que está fazendo falta no Brasil, o presidente Bolsonaro. Às 7h15 da manhã, pousa o avião em Brasília, que traz aquele que nunca deveria ter saído da cadeira presidencial do Brasil. A retirada do presidente Bolsonaro do poder, Sargento Lima, tem mostrado quantas oportunidades o Brasil tem deixado de agarrar. Quanta coisa que a gente tinha se livrado está voltando. como o Brasil tem perdido por nós termos entregue essas oportunidades que depois elas demoram para voltar. Um exemplo disso, eu gostaria que passasse um videozinho aqui, que eu deixei aqui, aconteceu ontem no Congresso Nacional com a participação do ministro da Justiça, o comunista Dino. Se puder passar. E o que que essas figuras do mal têm feito? Em vez de lá dar o tiro esportivo que a pessoa gosta e pode dar, em vez de estar lá fazendo a coleção que ele gosta e pode fazer, está vendendo arma para o PCC e para o Comando Vermelho. Flávio Dino, comunista Dino, acusa os CACs do Brasil de comprarem armas, ou pelo menos alguns deles, para fornecer ao Comando Vermelho, ao tráfico, ao PCC e por aí vai. Ele não sabe do que está falando. Ele não tem noção do que ele está dizendo. Os CACs, dos quais eu faço parte, têm que preencher requisitos duríssimos, deputado Antídio, para poder ter acesso a uma arma de fogo. Nós somos cadastrados, nós somos fiscalizados pelo governo. Isso que ele está falando é uma ilusão, é uma invencionice. Santa Catarina, graças a Deus, é o Estado que mais possui números de CACs, clubes de tiro em proporção da federação. E, por sua vez, é o Estado mais seguro do Brasil. O Estado que, infelizmente, teve que ter esse cidadão à frente como governador, é um dos que menos tem. É onde a prática ela é menos divulgada e é onde nós temos os maiores índices de violência desse país. Fica aqui o meu repúdio ao que esse senhor disse na tarde de ontem. Fico ao lado dos CACs de Santa Catarina e do Brasil. Nós somos pessoas sérias, corretas, que temos o direito constitucional de possuirmos e portarmos as nossas armas de fogo para a prática do esporte ou para a defesa das nossas vidas, das nossas vidas, das vidas de terceiros ou do nosso patrimônio. E digo isso de carteirinha. Eu, no ano de 2010, deputado Neves, eu fui assaltado, eu sou vítima. Eu tomei três tiros na cabeça e três tiros no corpo. eu faço parte daqueles que passaram por um milagre para poder estar aqui falando com os senhores. Eu sei a falta que faz você não ter o direito de poder se defender, deputado Mossoco, deputado Antídio, já vou passar para o senhor. E isso que estão querendo fazer com as famílias de Santa Catarina é nos colocar à mercê da bandidagem, do crime organizado, sem que nós tenhamos o direito de nos defendermos. Por favor, deputado Antídio. Nobre deputado Carlos Humberto, este elemento, que não merece nem ser chamado de cidadão, este elemento é o verdadeiro dinossauro. Obrigado. É isso aí. Por favor. Deputado Carlos Humberto, parabéns pela sua explanação. Eu que sou irmão de CAC também, ele ministra aulas lá em Porto Belo e Itapema. Porto Belo tem um que foi inaugurado agora, Itapema tem dois ou três e a nossa região cresce a cada dia e também gera emprego, gera renda e, como você falou, a proteção de muitas famílias. Então, parabéns e, vindo de quem vem, a gente não pode esperar nada. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, obrigado pelos apartes, obrigado, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Ainda nas breves comunicações, inscrito para falar, deputado Emerson Stein e, pela ordem, deputado Tiago Zilli. Só gostaria de registrar a presença do vereador Luan Varnier lá da cidade de Lussanga, um vereador atuante da comunidade. Seja bem-vindo a essa casa. Muito obrigado, Luan. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Napoleão Bernardes. Maurício, no mesmo sentido, quero registrar aqui a presença da vereadora Circe, do município de Liriópolis, grande vereadora, combativa. É uma alegria, um privilégio tê-la aqui na casa junto conosco, assim como Leandro Silva, que é intendente do distrito da Vila e Topava, lá da cidade de Blumenau. Bem-vindos ambos. Obrigado pela ordem, deputado Matheus Cadorim. Presidente, eu gostaria de registrar aqui minhas condolências à família Iago Zesc de Joinville. Nosso colega Rafferson, bombeiro voluntário há muitos anos, faleceu, de 31 anos, faleceu na noite anterior. e a gente precisa falar de um tema muito importante aqui nessa casa, que é a depressão. Rafferson tinha uma filhinha pequena, esposa, e ele se suicidou. E já foi a segunda vez que ele tinha tentado. Na primeira, os próprios colegas bombeiros voluntários o salvaram, inclusive seu irmão gêmeo, que também é bombeiro voluntário, seu pai, que é bombeiro voluntário. E a gente fala muito pouco disso. é um número muito grande de, principalmente, agentes de segurança e um índice que não para de crescer. E eu conclamo aí os nossos colegas a tratarmos de forma aberta a depressão como algo extremamente importante que precisa vir a público. A gente não fala... A gente não fala... Mais um minuto, deputado. A família geralmente prefere ficar reclusa sobre esse assunto, mas temos uma frente de saúde mental, deputado Marquito. E nós precisamos falar abertamente disso. Nós temos a obrigação de tratarmos desse tema aqui também. Minhas condolências a toda a família Aguzesc, lá de Joinville, e a toda a corporação de bombeiros Vontar Joinville, que perde um grande quadro. Obrigado. Deputado, só para registrar a presença também, do nosso vereador italiano lá do município de Penha, o rei Arthur, que trouxe a espada do rei aqui hoje. Obrigado pela presença, vereador. Palavra do deputado Elmar Sonsen, e vossa excelência em um tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, deputados, deputadas, aqueles que nos assistem também pela TV UAU e pelas redes sociais, parabéns ao rei Arthur, que trouxe a sua espada ali, vereador, que está sempre presente aqui na Assembleia. Senhor presidente, novamente eu venho aqui falar sobre SCs, as nossas SCs aqui no Estado, e aqui eu vou me ater a duas importantes ligações que fazem de Tijucas até Brusque, pela SC410 e também a SC108. Nós já conversamos com o nosso secretário de infraestrutura, Geri, e ele já se colocou à disposição, estará conosco aí fazendo uma visita em breve na SC410, que foi iniciado umas obras de melhorias e não foi terminada pela gestão anterior, onde fizeram duas rótulas na cidade de Canelinha e as outras obras que são importantes não realizaram, como Trevos Alemão, outras rótulas que precisa também, e tem uma comissão que foi instituída pelas câmaras de vereadores ali da região de Tijucas, Nova Trento, Canelinha, São João, onde trouxeram também um relatório aqui da situação que precisa ser resolvida, e o secretário de infraestrutura já se colocou à disposição a levar os técnicos lá da Secretaria de Infraestrutura para a gente evitar mais mortes que aconteçam na SC410, que a gente apelidou de Rodovia da Morte da nossa região, que é a SC410, que merece olhar carinhoso o nosso governador, que também já disse que estará aí ajudando a nossa região na infraestrutura. Eu quero passar um vídeo rapidinho para vocês verem de como está a situação em vários trechos dessa rodovia, mas olhem só o que quase aconteceu. Caminhão saindo e um veículo passando em alta velocidade. Quer dizer, quase um acidente naquele trecho que liga de um bairro ou outro ali, na nova descoberta em Tijucas, que precisa ali de uma rótula ou precisa, olha só, quase um acidente provocado ali na SC410. Então, já conversamos com o secretário Gerson, já se colocou à disposição, a gente também, os técnicos vão lá verificar os novos projetos para fazer, são rótulas, são acostamento, são trevales, são obras baratas que vão amenizar. Mas a gente já fez nessa casa também um pedido ao governo do Estado para ajudar aí a resolver esse problema de tirar do papel um projeto de duplicação. Senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Napoleão pelo Fórum Parlamentar no dia de hoje, de manhã, para trazer essa casa o debate daquilo que ainda não chegou, que são as bolsas de estudo gratuitas por nossos estudantes, e tenho certeza de que chegando nessa casa será bem debatido, e eu tenho certeza de que o governo do Estado vai mandar para essa casa um projeto que coincida com a realidade do nosso Estado de Santa Catarina. que, como já vemos debatendo aqui na nossa tribuna, o Estado que ficou as nossas escolas de educação básica do Estado, que a gente tem que cobrar sim daqueles que deixaram desse jeito, que foram investidos milhões de reais sem prioridade em lousas digitais e computadores e foi esquecido das escolas, que já estamos resolvendo aí junto ao governo do Estado que colocou à disposição. Mas hoje, eu lendo uma matéria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, deputado Massoco, que o TCE detecta fraude no Bolsa Estudante. Essa Bolsa do ensino médio que muitos estudantes não receberam, e hoje foi notícia também na imprensa do Estado, onde diz que o governo de Santa Catarina decidiu diminuir 83% das vagas da Bolsa Estudante em 2023. o Estado utiliza como justificativa em relação ao relatório do TCE, que aponta a pouca efetividade do programa Tribunal de Contas do Estado e uma série de irregularidades no auxílio. Segundo o levantamento, ao menos 19 milhões foram gastos em pagamentos indevidos para alunos que já estavam falecidos, responsáveis que possuíam três carros ou eram servidores públicos. O programa foi lançado em abril de 2022 e paga uma bolsa de estudantes para diminuir a evasão escalar que cresceu com a pandemia. Conforme o TCE, o critério para atender o auxílio era fazer parte do Cade Único. Ótimo! Cerca de 57 mil estudantes da rede estadual receberam auxílio. de 11 parcelas mensais de 568 reais por aluno. O levantamento do TCE analisou o CPF dos estudantes e responsáveis e ainda apontou cerca de 3.900 irregularidades nos cadastros. Ao menos 2 mil estudantes que receberam o Bolsa detenham mais de 3 veículos em seu nome ou nome de responsável. A essa parcela foram pagos ao menos 11 milhões de reais em benefício. Segundo o Tribunal de Contas, 1.100 estudantes que tinham responsáveis com cargos públicos municipais ou estaduais receberam 6 milhões e meio da Bolsa de Estudantes. Cerca de 2 milhões e meio foram pagos a 470 alunos que recebiam ou têm responsáveis com salários superiores a 3 mil reais. E aí fala dos alunos falecidos que também receberam auxílio. A Assembleia não pode deixar passar em branco isso aqui. São milhões de reais que foram pagos àqueles que não tinham direito no Bolsa Estudante. E agora a análise do Tribunal de Contas aponta a irregularidade. E nós temos que pedir informação ao governo do Estado que mande para essa casa a quem vão solicitar o requerimento também que seja enviado detalhando tudo isso aqui. E agora foi diminuído e o secretário do Estado também já falou na imprensa sobre essas irregularidades o que foi apontado. Então, a gente espera que o governo do Estado mande para essa casa para a gente ver o que aconteceu e aí sim termos uma resposta. Mas é muito fácil falar que foi cortado e não se disse o motivo. Então, o motivo está aqui. O secretário de Educação já colocou para a imprensa já trouxe à tona o que foi colocado na imprensa na matéria e o porquê foi cortado. Então, acho que é isso. Quem recebe tem que receber conforme é o Cádio Único. Se é pelo Cádio Único então aqueles que tem realmente por receber vão receber conforme o governo do Estado estará pagando aí para os nossos estudantes. Então, a gente está aqui também para fiscalizar também os governos que passaram anteriormente no Estado de Santa Catarina e deixaram a situação que está. Nem vou falar aqui agora sobre os hospitais de Santa Catarina. Decretado de emergência para o governo do Estado pela falta de investimento aos hospitais. Não precisamos ir muito longe. Celso Ramos Hospital Regional Hospital Marieta que agora foi entregue que estava em situação difícil e os outros hospitais do Estado de Santa Catarina que ficaram em estado de abandono antídio. E aí, como você falou na sua colocação foi muito piques e pouca ação. E a gente espera que a gente a partir de agora se planeje e tenha prioridade do governo na saúde, na educação, na infraestrutura e em todas as áreas. Mas que se planeje não se faça de qualquer jeito. A gente na administração pública você foi prefeito, eu fui prefeito, Massoco foi prefeito, vários prefeitos sabem que a gente tem que planejar, priorizar, claro que tem as demandas urgentes que tem que resolver, mas tem que pensar no futuro também. Não é só no agora. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Obrigado, deputado Emerson. Passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário hoje pertence ao PL. Quem seria o líder? Está ganhando sorteio todo dia para falar, não é? Com a palavra líder do governo, deputado Edilson Mazocco, pela hora, deputado Lucas Neves. Gostaria só de agradecer aqui a visita dos vereadores lá de Major Vieira, o vereador Leandro e a vereadora Soleima que nos visitam hoje nesta casa e mais uma vez reforçando nosso compromisso com a população majorvieirense, agradecendo portanto aos nossos vereadores Soleima e o Leandro lá de Major Vieira. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas. recebam o nosso abraço. Com a palavra o deputado Edilson Mazocco. Boa tarde, presidente. Demais membros dessa misa, boa tarde, deputados. Meus cumprimentos a todos que nos acompanham, nos assistem nesse momento. O meu assunto vem endossar aquilo que o deputado Emerson recentemente se manifestou nessa tribuna e dizer mais, que toda informação ela merece muita transparência. Assim que saiu esse acontecido, essa informação da redução das bolsas de estudantes, teve deputados que foram para as redes sociais, largaram a informação. É preciso fazer política séria e política séria você faz para os outros, você faz para as pessoas, mas você faz com muita transparência. É muito claro dizer isso e vou além daquilo que já foi mencionado ou que me antecedeu, iniciaram com 57.600 alunos recebendo o Bolsa estudante. Finalizou recebendo os 11 parcelas 20.400. Vejam a diferença. Vou mais. O número alto elevadíssimo de reprovados, quase 20%. E aí vem realmente essa questão que foi citada no Tribunal de Contas. Eu já disse aqui em outras oportunidades, o bom governo não é aquele que resolve todos os problemas de uma única vez, mas é aquele que escolhe bem as prioridades e que valoriza o erário, que faz mais com menos, que faz do pouco bastante, mas isso precisa de gestão pública. Então, nesse momento, além da Bolsa Estudo, que é muito importante, isso não significa que não vai voltar, é muito importante. Agora, além de tudo isso, eu já disse aqui em outro projeto, tem 85% das escolas estaduais depredadas, sem condições de uso. Isso gera insegurança para o professor, gera falta de segurança para o aluno, gera falta de segurança para todos. Educação não é só isso, professores bem remunerados, segurança, e essas informações trazidas já que me antecederam de que mais de dois mil alunos apontados diriam ou o senhor responsável três ou quatro veículos realmente é algo que tem que ser apurado, o governo assumiu agora, tem três meses, tem três meses, nós não estamos aqui chorando, reclamando, arrumando justificativa, os problemas estão em todas as instâncias, em todos os setores, eles vão precisar de tempo e para isso nós vamos precisar de todos os deputados, principalmente de alguns que estão batendo bastante e que estavam vários mandatos aqui, e aí eu pergunto, a função de deputado não é do executivo, não é executar, mas é legislar e fiscalizar aonde estava enquanto essas escolas enfrentavam problemas, então vamos trabalhar juntos, vamos resolver o problema junto, o governador já chamou os 40 deputados lá, mostrou a realidade do Estado em todos os setores, é um governo transparente, é um governo de entrega, é um governo de resultado, não é um governo de política e não adianta nós jogar para a torcida, eu me refiro a plenária de hoje de manhã e aqui eu quero parabenizar o deputado proponente, muito bem, muito bem desenvolvido, muito bem colocado, nosso sempre prefeito de Blumenau, agora em determinados momentos alguns políticos jogaram para a torcida, porque eu vou mostrar vídeo, porque tem promessa eleitoreira, porque se não vir redondo o projeto, aí eu já estou falando do estudo superior, gratuito, que é um programa que vai ser bom, tudo aquilo que amplia, tudo aquilo que traz mais, é importante, então vamos ter paciência com esse projeto, ele vai vir para essa casa, foi um tema de debate que muitos deputados aproveitaram o momento, porque a casa estava cheia, para querer discutir sobre esse projeto, para querer dizer que foi obra eleitoreira, está no plano do governador, claro que está no plano de governo dele, isso pode ter certeza que ele vai enviar um projeto sensato, vai discutir com todos nós deputados, para que a gente realmente aprove esse projeto e que o maior beneficiado seja o estudante catarinense. Eu não queria encerrar dizendo isso para vocês, essa questão da redução do Bolsa estudante, vai voltar, o governo agora tem uma equipe técnica trabalhando, deputado Emerson, em conjunto com o Tribunal de Contas, para encontrar de fato esses indícios de irregularidades, para que traga para essa casa aqui números de dados, para que a sociedade e o catarinense saibam de fato o que aconteceu. Você da parte, deputado Humberto. Deputado Massoco, só para fortalecer o que o senhor está dizendo, o governo nem fez três meses ainda, já conseguiu fazer um diagnóstico completo da situação de Santa Catarina, montou uma equipe técnica correta, já fez a reforma administrativa, já vem dando um novo dinamismo ao Estado, o governador, o antigo governador que dava o mau exemplo de se esconder, hoje nós temos um governador que está na rua com transparência, conversando com as pessoas, atendendo os prefeitos, atendendo as lideranças, é um novo momento. e ações como essa de passar limpo, de mostrar o que está errado, de ter coragem de botar o dedo na ferida, são mais atitudes do governo que nós temos que aplaudir, porque é isso mesmo, é assim que está certo. O dinheiro público é sagrado e ele tem que ser bem empregado. O senhor falava aqui da universidade gratuita que foi colocada como um pilar da eleição do governador Jorginho Melo, não só da eleição, isso caminha com ele durante toda a trajetória política dele, que é longa, quatro mandatos de deputado estadual, dois de federal, senador, agora governador, ele sempre brigou por isso. Tenho certeza que vai aportar aqui um bom projeto que, se necessário, será ainda aprimorado pelo Legislativo. E quem vai ganhar é Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, sempre à disposição. Enfim, cerrando então tudo isso, dizer a todos catarinenses, principalmente aos alunos do ensino médio que tanto precisam dessa ajuda para que possam estar na escola pública, isso vai voltar à medida que o governador apurar, enfim, a equipe, a Secretaria de Educação, apurar todos esses indícios apurados pelo Tribunal de Contas, e mais então aqui, serão do mesmo. Os recursos dessa redução ficarão na Secretaria de Educação, não estarão em outras secretarias, ampliando, melhorando a questão do transporte, merenda escolar, enfim, tudo aquilo que envolve a Secretaria de Educação. E, para finalizar, então, parabenizar aí o Napoleão pela Frente Parlamentar de Manhã, muito bem, muito bem elaborada, obrigado pelo convite, obrigado, presidente, um grande abraço a todos. Obrigado, deputado Mazouco. Ainda tem oito minutos, horário do partido. Deputado Sargento Lima. Presidente, de forma muito contente, mas preocupado, a alegria, ela vem acompanhada da minha preocupação, com a chegada do meu presidente Jair Messias Bolsonaro no Brasil. Meu coração está repleto de alegria, estou muito contente, muito feliz com o retorno do nosso presidente, porém, preocupado. Me gera alguma angústia isso. Se tratando de que nós temos do outro lado da trincheira uma organização criminosa que se articula junto com facções criminosas no Brasil para matar senadores, para assassinar pessoas, para planejar sequestro. Então, nós estamos cientes de que do outro lado da trincheira está a escória do Brasil. Então, essa preocupação me é pertinente, mas me sinto muito contente, muito feliz mesmo de estar participando desse momento feliz do Brasil. quero fazer um apelo, um pedido aos CACs que ainda não fizeram o seu registro, que o façam. CACs, registrem suas armas novamente. Avalia disso, eu não consigo explicar muito bem, se é simplesmente mais um passo sem sentido dado por esse desgoverno, porque já me chegaram números de que supera-se o número de armas registradas, registros já feitos, delegado. É uma desorganização gigantesca, tem 100 armas registradas, supera-se o número de 100. De onde partiram essas armas? De onde partiram essas armas? É muita desorganização, é algo que chama a atenção para aqueles que eram menos crédulos. Nós não, nós tínhamos certeza que seria uma porcaria esse governo que seria uma desgraça, um pesadelo, uma aflição, uma angústia, e graças a Deus creio eu que não vai ser eterno. Ainda mais no dia de ontem assistindo aquele espetáculo grotesco na Comissão de Custão e Justiça, onde foi o... Pelo amor de Deus, tem que chamar aquilo de ministro por caridade de Deus, cara. Parecia uma briga de boteco, parecia um ébrio deitado na sarjeta discutindo contra a própria sombra, reclamando do próprio azar. A que ponto chegamos, senhores? E a tristeza nossa é saber que nós pagamos aquilo. Eu me sinto um imbecil quando eu pago imposto. Me dá uma tristeza tão grande saber que eu estou pagando imposto para Lula e sua carreta furacão, seu ministério, a horda. Gente que é confuso, difuso no falar, enquanto a dificuldade em expressar parece que sofre de dislexia. Não sabe ler e falar ao mesmo tempo. Cristo, como que a gente vai acordar desse pesadelo? E por muito menos nós já fomos para as ruas. O que está demorando a acontecer, povo brasileiro? O que está demorando a acontecer, catarinense? Nós, ainda que somos chicoteados, ainda, um Estado que sofre, padece, que trabalha, um Estado de gente trabalhadora, embora tenha cacalhada aqui também. Porque esse câncer, essa metástase, ela infiltra em todos os lugares. Ela está ali parasitando o tempo todo, comendo da gordura dos outros, ela está ali comendo, comendo, voando, fazendo rumores, espalhando as suas fake news, com aquele discursinho de preocupação social. o que está faltando acontecer? Você ligar a televisão, tem um sujeito com a bolsa escrotal para fora, do maior, dizendo que está representando as mulheres. O que é isso? Crianças sendo emboscadas nas escolas, pilhas de denúncias, denúncias de doutrinação ideológica nas escolas. o colono lá no agrícola, ele não pode ligar o pica-trata e a geladeira ao mesmo tempo que a energia cai. E nós pagando essa farra, e nós pagando um espetáculo demoníaco daquilo que foi ontem. O diálogo de ministros com deputados federais, aquilo, meu, um negócio dantesco. A impressão que dá é que a gente está sob o efeito de algum algo que causa um torpor. E vem aquele, esse dito pretenso ministro falar dos caques. Ministro, lave sua boca com sabão para falar de caque. Primeiro que grande parte, a grande maioria esmagadora dos seus colegas de governo não poderiam tirar o porte e a posse de arma porque tem passagem criminal. Talvez seja esse o recalque de vocês não passariam pelo crivo para aprovação para poder ser um caque. Não passariam. E se mesmo se tivesse condições, ainda tem o psicotécnico que vocês definitivamente não passariam. Vocês imaginam um Lula, uma Dilma passando num psicotécnico? Vocês têm essa esperança de que eles passariam? Então, esse pesadelo vai passar graças a Deus está aí o nosso presidente Bolsonaro voltando. Eu não acredito que o Brasil aguenta isso até o final do ano, de verdade eu não acredito. Eu acredito que algo de bom vai acontecer para essa nação, até porque nós somos cristãos e nós estamos rezando, orando, tem vigília para isso, para nos livrar dessa horda, nos livrar mesmo, definitivamente, que isso vá para o mar do esquecimento do passado e nunca mais exista isso, e que seja apagado esse período da história brasileira que nos envergonha, que nos envergonha. Então, Cax, vá lá, faça o seu registro, até porque esse pessoal desocupado vai vir incomodar vocês mais tarde por causa de não ter feito o registro. Então, Cax, faça o registro de vocês, aqueles que não fizeram ainda, sei que a grande maioria o fez, e sabe que isso faz parte de um recalque e falar que Cax vende arma para o crime. Nem o criminoso é tão burro, então o cara vai lá, compra uma arma legalizada, paga três, quatro vezes mais caro com a carga de impostos em cima para vender mais barato para o criminoso que compra ela na fronteira por um terço do preço. Lidar com gente burra é tão difícil, porque você explica, explica. Parece que você é um cara no deserto pregando para uma legião de imbeciles. Gente, isso vai passar e fica de novo o meu recado para vocês, vocês tomaram esse governo, mas não vão levar. Escutem o que eu estou falando. Obrigado. Ainda no horário dos partidos, o próximo horário é do bloco União PSD-PTB. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, deputada. Eu quero agradecer a presença aqui, nossos amigos de Porto Belo lá, o Carlos Mendes, que é o Calo, que é diretor de Defesa Civil, o Beto do PDQ, o Leandro e o Tiago, que são aí os amigos do nosso Vila Nova, Sociedade Esportiva Recreativa Vila Nova, que tem mais muitos anos lá em Porto Belo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês lá e vamos resgatar, com certeza, o nosso Vila Nova ainda mais. Valeu, gente. Obrigado, deputado Emerson. Nossa homenagem e no horário do bloco União PSD-PTB, com a palavra o deputado repórter Sérgio Guimarães. Vossa Excelência, tenho tempo de até dez minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos que nos assistem pela TVA. Eu quero fazer um apelo para os senhores num projeto que está tramitando nessa casa e que envolve a segurança dos nossos filhos, sobrinhos, netos e por aí vai. O caso mais recente de ataque a uma escola foi em São Paulo, onde uma professora lecionava aos 71 anos de idade e não precisava mais, mas fazia por amor à profissão. E um marginal de 13 anos, porque não é... Esse é o termo que ele tem que ser tratado, um marginal, um vagabundo, invadiu a escola e acabou cometendo esse crime. Mas eu tenho alguns dados aqui, que somente no ano passado 11 episódios foram com armas de fogo em escolas. E aí temos o exemplo triste do município de Saudades aqui em Santa Catarina. Pois bem, está rodando nessa casa e eu queria o apelo dos senhores para que esse projeto tivesse celeridade, agilidade, que é um projeto que trata sobre a instalação de portas com detectores de metal na entrada das escolas estaduais. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, já está implantando esse sistema lá no município, no oeste do estado, e nós temos sim que preocupar na segurança das nossas crianças, dos nossos filhos, para que, eu já falei isso sobre esse tema aqui, para que a gente possa dificultar ainda mais a ação e o trabalho desses vagabundos que estão invadindo as escolas. Então eu peço aos senhores agilidade, está tramitando para que a gente possa tão logo a aprovação desse projeto nas escolas estaduais de Santa Catarina. Obrigado, senhores, obrigado, presidente. Obrigado, Obrigado, deputado Sérgio. Próximo horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social, Igualdade, PT, PDT. Próximo horário pertence ao bloco Podemos, Republicanos, Novo, com a palavra o deputado Lucas Neves. Vossa Excelência, tenho tempo de até sete minutos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar os colegas deputados e venho hoje para falar de um assunto que é importante esta casa ter conhecimento diante do risco que nós temos para o deputado Altair Silva a maçã catarinense. Com o movimento do governo federal, a intenção da China em estabelecer uma parceria com o governo federal para importar a maçã chinesa, coloca em risco não só a fitossanidade do que é produzido no Brasil, mas especialmente coloca em risco a economia de Santa Catarina e da região grande produtora de maçãs, como é a Serra Catarinense e também parte da região ali do Vale do Rio do Peixe, como, por exemplo, o município de Fraiburgo. Santa Catarina corresponde à metade da produção de maçã do Brasil e o município que mais produz essa fruta é o município de São Joaquim, município que, inclusive, tem indicação geográfica da maçã Fuji, município que depende essencialmente da produção, do cultivo dessa fruta. E quando a gente tem uma intenção do governo federal de estabelecer uma parceria com a China, nós estamos dando uma facada nos produtores de maçã de Santa Catarina. A maçã chinesa chega ao Brasil, se assim acontecer essa parceria, trazendo com ela a sídia pomonella. E nós temos aqui a região, a única região no mundo que é livre da sídia pomonella, que é a traça da maçã. acompanhamos por muitos e muitos anos a luta dos nossos produtores para combater essa traça, até que nós conseguimos se ver livre da sídia pomonella, que por muitos e muitos anos arrasou os pomares em Santa Catarina e no Brasil. Hoje, nós temos aqui em Santa Catarina uma região livre dessa praga. Mas a importação da maçã chinesa coloca em risco essa segurança da fitossanidade que nós temos no nosso Estado. Além da questão econômica, a maçã da China chega aqui subsidiada pelo governo de Pequim. Enquanto isso, os nossos produtores catarinenses estão ali produzindo, pagando alto pelos insumos, convivendo com as leis trabalhistas e impostos sobre impostos. Como nós teremos uma competição saudável se a maçã chinesa chegar aqui pela metade do preço? É desleal com os nossos produtores, é desleal com a nossa economia, é desleal com a nossa segurança fitossanitária. Então, deputado Altair Silva, temos que nos unir aos produtores de maçã de Santa Catarina, quem está produzindo no seu pomares, são mais de 3 mil pomares em Santa Catarina, quem está produzindo lá em São Joaquim, lá em Urupema, em Bom Jardim da Serra, quem está produzindo no Painel, quem está produzindo lá em Fraiburgo, em qualquer região, qualquer município desse Estado, e que não pode ser colocado em risco diante dessa indicação, essa intenção do governo federal de estabelecer uma parceria com o governo da China e utilizando a nossa maçã como moeda de troca para estabelecer outros acordos. Então, me uno aqui aos produtores de maçã de Santa Catarina para que a gente possa fazer a pressão necessária para que este acordo, deputado Altair, não se concretize no Brasil, não colocando assim, aliás, colocando, caso seja concretizado, em risco a nossa maçã. Você dá uma parte. Deputado Lucas Neves, eu quero lhe parabenizar por trazer esse tema à tona. Realmente, é uma preocupação a maçã de Santa Catarina. É uma maçã de qualidade, com indicação geográfica, produto do nosso país desenvolvido aqui. Nós já exportamos, inclusive, maçã para a Europa, para várias regiões do mundo e, realmente, isso nos preocupa muito. não somente a maçã, como a questão do alho, o alho que também vem da China. Então, nós temos que ter um cuidado, primeiro, com a sanidade, porque essas importações de alimentos de outros países, o risco de trazermos doenças para a nossa produção aqui interna é muito grande. Então, eu tenho a certeza que o Ministério da Agricultura saberá dar um bom encaminhamento e nós, com Vossa Excelência, vamos estar atentos a esse tema que ele é muito importante para os produtores de maçã e de alho de Santa Catarina. Obrigado. Muito bem. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Então, a palavra é essa, deputado, bom senso. O que nós esperamos é que o ministro que está voltando hoje da China e os acordos foram adiados até por conta da ida do presidente para lá, que quando estiverem lá que tenham consciência, tenham bom senso de não colocar em risco o que nós temos de melhor aqui no nosso país e especificamente em Santa Catarina, que é a nossa maçã de alta qualidade com indicação geográfica livre das pragas. Então, é este apelo que faço aqui a todos aqueles que puderem nos ouvir e que juntos possamos construir esse entendimento e evitar que essa situação que seria um desastre para Santa Catarina, especificamente para a região serrana, caso isso aconteça. E um minuto que me resta é para repudiar o projeto que entrou no Congresso Nacional e que quer revogar o programa de escolas cívico-militares. Não bastasse a primeira facada dada pelo governo federal de extinguir a diretoria que cuidava das escolas cívico-militares, agora um deputado quer, através de um decreto legislativo, revogar o programa que criou as escolas cívico-militares, desconhecendo totalmente a qualidade do que nós temos nessas instituições que seguem o modelo que não é impositivo e sim optativo. Então, eu quero aqui expressar o meu repúdio ao deputado e vou dizer o nome aqui do cidadão, deputado Rogério Correia de Minas Gerais e o Fernando Mineiro do Rio Grande do Norte, ambos do PT, que entraram com esse projeto para revogar as escolas cívico-militares, programa que tem dado resultado e que aqui em Santa Catarina é em conteste a qualidade e o resultado do que tem sido ofertado no modelo cívico-militar. Portanto, registro aqui nesta tribuna o meu repúdio a este projeto que começou a tramitar na Câmara dos Deputados para revogar as escolas cívico-militares. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lucas. O próximo horário do PP, portanto, é registrar a presença ao nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, que está aí no plenário com os deputados. Deputado Altair Silva, Vossa Excelência, tenho tempo de até cinco minutos. Muito boa tarde a todos os senhores, senhoras, deputados, e deputadas, saudar todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, da Rádio Digital, saudar o deputado Maurício Cudillac, nosso vice-presidente que preside a sessão neste momento, e dizer que, ontem nós tivemos nesta casa aqui, na comissão, na comissão de transporte, presidida pelo deputado Lunelli, nós tivemos uma brilhante reunião da comissão de transporte e sobre as demandas que Santa Catarina tem com uma infraestrutura. Na verdade, o maior gargalo que nós enfrentamos em Santa Catarina é o gargalo da logística. Não é demérito deste governo que está iniciando, nem dos governos que se passaram, porque Santa Catarina é um estado pujante, tem economia forte, mas as demandas também são muito grandes. E nem sempre nós conseguimos o volume de recursos necessários para fazer os investimentos à altura do que os catarinenses precisam. E aí vem o gargalo logístico, que é um grande desafio que todos nós temos, do governador Jorginho, que está à frente do governo neste momento, e de todos nós, deputados, de encontrarmos caminhos para que as nossas rodovias possam estar melhores no futuro muito próximo. Evidentemente que na legislatura passada, quando iniciamos, tínhamos também um debate dessa mesma natureza. E tinha o deputado Cobalchini, que inclusive foi autor de um projeto de lei que nós aprovamos aqui na casa, em que 10% do IPVA seria ou é destinado para a manutenção das rodovias catarinenses. Depois fui estudar melhor esse projeto, ele também não tinha regulamentação. Entendi que nós precisávamos criar um fundo específico para atender essa demanda. Elaboramos um projeto aqui na Assembleia Legislativa com o apoio de vários colegas, coletamos muitas sugestões e construímos um projeto de lei que cria o fundo estadual de manutenção e investimentos em rodovia. E esse fundo ele é composto por recursos arrecadados das faixas de domínio, recursos dos 10% do IPVA, já com lei aqui aprovada, recursos da fonte 100 e também o recurso das multas arrecadadas em Santa Catarina. Esse recurso seria o suficiente para que Santa Catarina pudesse, através da Secretaria da Infraestrutura, manter um plano permanente de conservar as nossas rodovias em excelente qualidade. Infelizmente, esse projeto não avançou aqui na Casa. Nós reapresentamos para estar ao debate desta legislatura. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade. nunca houve um momento tão positivo para que nós, em conjunto com o Executivo, em conjunto com o Parlamento, esse projeto também pode ser melhorado através da participação de cada um dos senhores. Ele é uma proposta em tramitação, mas ele não é um projeto do deputado Altair, é um projeto desse Parlamento. E eu vejo que nós podemos construir a várias mãos para que Santa Catarina possa ter uma lei com um fundo específico para que nós possamos ter recurso permanente para as nossas rodovias de Santa Catarina. Deputado Emerson, Vossa Excelência está com a palavra. Deputado Altair, parabéns pela iniciativa que a gente agora traz para essa Casa novamente algo importante para a gente ter aí a recuperação das nossas SCs, das nossas vias do Estado de Santa Catarina. Já existe o projeto feito pelo deputado Cobalquim lá em 2017 dos 10%, se juntando mais a esse projeto aí, tenho certeza de que a Secretaria de Infraestrutura do Estado terá esse recurso para investir diretamente nas nossas estradas. Então, tem o nosso apoio, conte conosco e tenho certeza que os demais deputados aí também apoiarão a ideia. Parabéns. Só para ter uma base, deputado Emerson, a própria Arest tem mais de 24 milhões na época que estavam estudando o projeto à disposição para transferir para esse fundo e só não transferem o recurso, não tem como transferir porque não tem amparo legal exatamente pela falta de um fundo. Então, quando criarmos esse fundo que vai dar o suporte de arrecadar o recurso para as obras do Estado, nós vamos ter mais um... Mais um minuto, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos ter mais um recurso à disposição para... com que o governador Jorginho e o secretário da Infraestrutura, o Gerri, toda a sua equipe, todos os deputados estaduais, possam dar mais atenção às nossas rodovias de Santa Catarina. Por isso, eu peço o apoio aqui de todos os pares para que a gente possa dar celeridade, trabalhar a várias mãos para que esse projeto possa avançar no Parlamento catariense. Ademais, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado, deputado. Próximo horário pertence ao PSOL e o próximo horário ao Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, com a palavra o deputado Vicente Caroprezo. Vossa Excelência, tem o tempo regimental de até 12 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal que nos acompanha. Esse pronunciamento meu tem a ver com os 100 anos de um hospital comunitário que nasceu de quase nada, mas que há poucos dias atrás fez um centenário, centenário de força, um centenário de união do pessoal e, recentemente, eu estive ali na Vila Itopava e vários deputados estaduais estavam presentes, o senador Amin, o deputado federal Ismael, entre outros, justamente para comemorar a vitória de um povo, a vitória de uma localidade que vem se destacando, acima de tudo, por colaborar com o Sistema Único de Saúde. Nós sabemos e ainda há poucos dias eu toquei no assunto que para internar uma pessoa com problemas de saúde mental é difícil e justamente o Hospital da Vila tem feito essa opção depois de muito trabalho, então hoje funciona um importante equipamento de saúde principalmente para as pessoas em torno de Blumenau. Mas não é apenas isso, mantém um pronto-socorro infantil e de adultos, 24 horas, e também resolve grande parte dos problemas das cirurgias de pequena e média complexidade na Vila Itopava. então eu quero homenagear aqui toda a diretoria do hospital, no caso da Associação Hospitalar Beneficente Misericórdia de Vila Itopava em Blumenau, pelos serviços prestados à sociedade catarinense. E, acima de tudo, saudar as lideranças de Blumenau que vieram junto com um grande líder. O homem, naquele dia da homenagem que estava lotada, o Serrinha, lá, o clube, ficou quase uma hora falando e ele tem nada mais, nada menos, quase um século de vida. Depois, quando for encerrada a presente reunião e for interrompido, vocês vão ouvir um pouquinho do que esse homem tem de bom para falar e daí os deputados também, principalmente da região de Blumenau, do Médio Vale, ali do Vale de Itapocu também, poderão se manifestar a respeito desse evento tão importante. 100 anos não é sempre, um detalhe, um detalhe assim, eles preservaram parte do pequeno hospital inicial em estilo Ishamel e foram aumentando conforme a necessidade foi se apresentando. Então, seria isso o seu Helmut Dunker de quase 100 anos vem falar com vocês depois de, por favor, deputado Antidio Lunelli. nobre deputado Vicente, doutor Vicente Augusto Caropreso, eu quero parabenizá-lo pela pela moção de aplausos hoje que o senhor está colocando aqui em homenagem ao Hospital Misericórdia de Vila Itopava. É um nobre deputado que tem uma atuação muito grande, muito forte na saúde em toda a nossa região, Jaraguá do Sul e toda a nossa região norte catarinense. Parabéns, nós que acompanhamos o seu trabalho, sabemos da sua dedicação, da sua coragem, de quanto que o senhor faz e trabalha por toda a nossa comunidade. Então, eu quero mais uma vez parabenizá-lo aqui publicamente. Muito obrigado. Grátis, Emílio, deputado Antidio Lunelli. Então, eu passaria ao presidente para que a gente pudesse prosseguir aqui na reunião conforme manda o nosso regimento interno. Obrigado, senhores e senhores. Boa tarde a todos. Nesse momento, esta presidência suspende a presente sessão em atendimento ao requerimento de sua excelência o deputado doutor Vicente Caropreso para a manifestação do senhor Helmut Dunker, que por 56 anos preside o Hospital Misericórdia de Blumenau, Vila Itaupava, e concedo-lhe a palavra pelo tempo de até cinco minutos. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimento neste momento todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do presidente desta sessão, seu deputado Mauro de Nadal. Seu deputado Vicente Caropreso, autor deste convite para estarmos aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De mais deputados deputados, estamos aqui na Aresque aproveitando o espaço da tribuna livre para celebrarmos o centenário do Hospital Misericórdia de Vila Itaupava, localizado na cidade de Blumenau. Quando eu nasci, este hospital tinha quatro anos de funcionamento. O Hospital Misericórdia faz parte da minha vida e faz parte da minha história. Por falar em história, gostaria de destacar aqui para todo o estado de Santa Catarina a importância da Vila Itaupava, o distrito mais alemão do Brasil. Esta comunidade começou a ser povoada a partir do século XIX, quando chegaram as primeiras famílias com os imigrantes alemães, vieram em maior parte, número, e ocuparam a maior parte das terras. na Vila Itaupava, pela distância do centro de Blumenau, desde o início ficou muito claro nossa vocação para a autonomia. A partir de 1920, foram instalados serviços importantes em nossa comunidade. Em 1921, começamos a ter atendimento médico. em fevereiro de 1923, foi iniciada a construção do Hospital Misericórdia que fazem 100 anos. Estes avanços da década de 1920 foram o pontapé que garantiram a estrutura para começar o desenvolvimento da pequena Vila Itaupava. Tínhamos igreja, cemitério, escola, clube, cacetiro e também um hospital. Tudo isso graças à luta de um imigrante Max Alfer, farmacêutico alemão, que chegou inclusive a ser duas vezes vereador de Blumenau, atuando de forma destacada no Legislativo. Foi uma pessoa importante para a Vila Itaupava. e mais ainda para o nosso hospital. O nosso hospital foi fundado, e sempre é bom lembrar, por um esforço coletivo dos colonos, foram eles pessoas simples, mas comprometidas com a comunidade, que ocuparam, que compraram os títulos financeiros necessários para pagar a construção do hospital. Cada título tinha o valor de uma boa vaca leiteira. Desta forma, os pioneiros juntaram os recursos necessários para a construção da ala de Inchaimel do Hospital Misericórdia. Pois bem, em 1943, 20 anos depois dessa mudança, iniciada por Max Alfer, e também da criação do hospital, o governador Nereu Ramos criou o distrito de Itopava, implantado pelo prefeito Bruno Hildebrandt. Nessa história, ganha papel de destaque o nosso hospital. Vivi nessa história como intendente distrital por oito anos, na qualidade de membro da diretoria, e já estou participando quase seis décadas. Obrigado. Em toda essa trajetória do hospital, superamos muitas dificuldades, tínhamos problemas que pareciam não ter solução. Crises, desafios, vencemos tudo isso com muito trabalho e união. Quero agradecer especialmente a todos os parceiros em nome de nossos sócios, da atual diretoria do hospital, representado nessa solenidade pelo amigo vice-presidente Leoma Pagel, doutor Nelson Bauer, secretário durante 55 anos, Rogério Richter, tesoureiro, que fizeram questão de prestigiar esta sessão. Vocês, meus amigos, sabem da tarefa e da missão que os aguardo. Dá continuidade a esse trabalho. muitas pessoas me perguntam se valeu a pena, eu respondo sim, valeu a pena. Tudo o que fiz na vida por essa vila Itupava e por Blumenau valeu a pena. Nosso hospital atende 95% dos pacientes todos. Temos importância direta na vida da comunidade da vila Itupava e da região norte de Blumenau. Nós podemos fazer mais, eu quero fazer mais. Nunca deixei de sonhar. Estou com 95 anos e em breve complementarei 96 anos. Mas o meu sonho é copiar o nosso hospital. Também quero comemorar meus 100 anos. Sim, quero chegar lá. meu sonho é ver o hospital Mediracórdia cada vez maior e melhor. Não duvidam de mim, eu chegarei lá aos 100 anos. Pode ter certeza, farei a minha parte. Então, a outra parte dos meus sonhos depende não só de mim, mas de todos nós. Conto com vocês para que todos esses sonhos que envolvem o futuro do hospital tornam-se realidade. Por fim, agradeço a atual e as antigas diretorias pelo trabalho voluntário realizado em prol da saúde pública de Blumenau. Especialmente, faço questão de citar nominalmente os ex-presidentes do hospital, Arthur Meyer, Joseph Deschamps, Joseph Werner, Arthur Timdas, Harry Fogg, Humbert Franz, Karl-Heinz Conrad. Obrigado. Obrigado. Na qualidade do atual presidente, deixo o meu abraço a todos os deputados, especialmente ao doutor Vicente Caro Prezo e aos meus deputados da região plumenau, Marcos da Rosa, Napoleão Bernardes, Ivan Nats, Eugídio Ferrari, Antílio Lunelli. Agradeço a todos os senhores e senhoras nos projetos que passaram por essa casa e beneficiaram o nosso hospital. Também agradeço a cada parlamentar que destinou emendas parlamentares para o nosso hospital. Um abraço forte desse senhor, de um velho de 95 anos, descendente de alemão que ama a vila Itopava, que encontrou nesse hospital uma das razões de sua vida. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina por essa oportunidade. Viva Blumenau! Viva o hospital de vila Itopava! Aplausos! Obrigado. 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 Mantendo ainda a sessão suspensa, concedo a palavra ao vice-prefeito Everaldo Sorgato, juntamente com o presidente da Expo Chachim, senhor Alberto Grásio, e acompanhados da Realeza, Luíse Dalariva e Princesa Zalana Rossetti e Kellen Barros, para divulgarem a realização da Expo Chachim, que acontecerá nos dias 28 de abril a 1º de maio de 2023, tendo tempo de até 10 minutos para se pronunciarem. Obrigado. 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 Agora sim, com a palavra, a rainha Luíse. Cumprimento a todos aqui presentes. Eu me chamo Luíse Dalariva, sou rainha da Expo Chachim 2023. Muito boa tarde. Sou Kellen Mayara de Barros, sou primeira princesa da Expo Chachim 2023. Boa tarde a todos. Me chamo Alana Luíza e sou a segunda princesa da Expo Chachim 2023. Chachim é o coração verde do oeste, terra de um povo acolhedor, hospitaleiro e com muita alegria a fadar. Chachim é construída por aqueles que sonham alto, acreditam e lutam pelo mesmo objetivo. Chachim acredita na força da indústria, no sorriso do comércio, na qualidade dos serviços e na importância do agronegócio. Deixo a todos o nosso convite para a Expo Chachim, que estará sendo realizada dos dias 28 de abril ao dia 1º de maio. E ficaremos imensamente felizes em recebê-los todos vocês no nosso município. Desde já, muito obrigada pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Cumprimento em especial o presidente da nossa Casa Legislativa, nosso grande amigo, deputado Mauro de Nadal. A todos os deputados aqui presentes, é um prazer muito grande. Eu sou Alberto Grazi, o secretário de administração de Chachim e presidente da Expo Chachim 2023. É motivo de muito orgulho, de muito prazer podermos estar aqui falando no nosso município, falando deste grande evento que acontece agora no mês de abril. Chachim, que há 11 anos não tem uma Expo Feira. Chachim é uma das principais cidades do oeste de Santa Catarina, uma cidade muito bem localizada geograficamente, as margens da BR-282. Uma cidade pujante, uma cidade com muito potencial, principalmente no agronegócio. Nossa economia é baseada principalmente no agronegócio, isso no agro diretamente gerado pelo nosso agricultor e pelas nossas grandes empresas. As duas grandes empresas do município são também voltadas ao agronegócio. Mas permanecemos, infelizmente, por alguns anos com todo esse potencial não tão bem utilizado. São os primeiros dois anos de governo, deputado Mauro, e isso o senhor acompanha muito de perto, e sempre foi um grande parceiro do município. Nesses primeiros dois anos de governo, o governo trabalhou para preparar o município, preparar o município nas bases do desenvolvimento econômico, e isso em todas as áreas, mas principalmente na questão da qualificação da mão de obra, principalmente na questão de tornar o município atrativo para investidores externos, para que a gente possa voltar a crescer da maneira que o Chaxim tem potencial. Isso aconteceu nos primeiros dois anos, e agora a gente entra então na fase de divulgar isso tudo para Santa Catarina e para o Brasil, e a Expo Chaxim é essa nossa grande ferramenta. Então a Expo Chaxim vem para divulgar a potencialidade de Chaxim, a Expo Chaxim vem, é claro, para gerar negócios, para gerar riqueza, para ser uma oportunidade para os nossos expositores, para trazer entretenimento para a nossa população, através de grandes shows, e isso tudo com porta gratuita, vamos ter quatro dias de feira sem a cobrança de ingressos, com grandes shows como Humberto e Ronaldo, Felipe Murilo, rodeio nacional com a etapa do rodeio de barretos, com o Dr. Marco Brasil fazendo a apresentação, então será uma grande festa, uma grande opção de entretenimento para a população. Mas principalmente a Expo Chaxim é a forma que o Chaxim encontrou de dizer para Santa Catarina, estamos aqui, estamos de volta, dizer para os nossos investidores de todo o Estado de Santa Catarina que o município está de portas abertas e tem potencial para isso. Então ficamos muito lisonjados em contar com a presença da Assembleia Legislativa, o apoio da Assembleia e a presença é um orgulho para todos os chaxinenses, a gente agradece do fundo do coração e, é claro, contamos com a presença de todos vocês, será um prazer recebê-los em Chaxim, de 28 de abril a 1 de maio. Muito obrigado. Deputado Antídio, um abraço. Meu boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Mauro, presidente da Assembleia, nosso amigo parceiro de Chaxim. Também cumprimento a cada um de vocês, deputados, que estão presentes na casa. Estamos aqui para convidar para a nossa Expo Chaxim, como o secretário Beto vinha falando. Deixa eu me apresentar, sou o Ideraldo Sorgato, vice-prefeito de Chaxim. Convidar para a Expo Chaxim, que será realizada dia 28 a dia 1 de maio agora. Expo que trata tecnologias no agro. O agronegócio vem, 60% da nossa receita, do nosso município, vem do agronegócio. Então, nada mais justo do que nós fazermos uma feira para divulgar e fortalecer ainda mais esse negócio. O agro é riqueza não só para o nosso município de Chaxim, mas para o estado de Santa Catarina, para o Brasil. Enfim, o agro está aí, é uma realidade que a gente tem que fortalecer ainda mais. Aproveitando também, deputado Mauro, agradecer o momento de estar aqui, de convidar os senhores para se puderem se fazer presentes na nossa Expo Chaxim. Mas também é um momento de agradecer a todos os deputados, principalmente os deputados parceiros do nosso município. Chaxim hoje vive uma revolução, está um canteiro de obras. Temos obras na educação, colégios, creches novas, reformas em toda a estrutura do nosso município da educação, 500 notebooks para os professores. Vamos no esporte, temos construindo o maior complexo esportivo da nossa região. Temos a infraestrutura, asfalto no interior, asfalto rural. Temos canalização do trecho que estava a céu aberto do rio Chaxim. Temos o centro do idoso em construção. Então, o Chaxim está passando por uma renovação, uma renovação e com muitas obras. Isso a gente quer agradecer, isso é gratidão, principalmente ao deputado Mauro, por tudo que tem feito por Chaxim. E agradeço também, sem nominar, os demais deputados, que sempre foram parceiros do nosso município. Agradeço mais uma vez pelo espaço, uma boa tarde a todos. e se puderem se fazer presente na nossa feira, será de muita gratidão por todos nós. Obrigado. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 111-2023, autoria deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário-geral da Indústria, do Comércio e do Serviço, informações acerca das providências para restabelecer o atendimento presencial do Sistema Público de Emprego, CINE, no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 112-2023, autoria deputado Marquito, solicitando ao secretário-geral da Administração, informações acerca da obra na Escola de Ensino Básico, Dom Jaime Câmara, localizada em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 113-2023, autoria deputado Rodrigo Minotto, solicitando à secretária de Estado da Saúde, informações acerca da renovação de convênio de manutenção dos leitos de UTI, em diversos hospitais nos municípios de Laguna, Isara e Imbituba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 114-2023, autoria deputado Fernando Krelink, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca das medidas administrativas que estão sendo adotadas acerca da prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos e similares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 115. Pela ordem. Perdão, presidente. Pela ordem. Eu gostaria de retirar o pedido de informação de minha autoria, uma vez que, após a nossa informação e fiscalização, a questão já foi resolvida e devidamente informada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Está bom? Vossa Excelência fala do 111 ou do 118? Primeiro, 111. Aquele que foi votado? Aquele que já foi votado. Atendendo ao requerimento de Vossa Excelência, peço a assessoria para que proceda. A retirada... Perfeito. É o 111 mesmo, uma vez que a questão já foi solucionada. Muito obrigado. Pedido de informação 115. A autoria do deputado Fernando Kreling, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca das medidas administrativas que estão sendo adotadas em relação à Lei Estadual nº 18.552, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 116.2023, a autoria da deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento das obras da barragem no município de Beto Verá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 117.2023, a autoria da deputada Paulinha, deputado Matheus Cadorim, solicitando ao presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, RESC, informações acerca das medidas tomadas em relação às perdas na rede de distribuição de água, na cidade de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 118.2023, a autoria da deputada Paulinha, deputada Paulinha, Torim, solicitando ao diretor-presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAM, informações acerca das metas estabelecidas para garantir o acesso adequado ao saneamento básico e medidas utilizadas para evitar o desperdício. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 352.2023, a autoria da deputada Nilson Berlanda, Manifestando aplausos ao presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, pelo recebimento do Prêmio Catarinense de Excelência, em reconhecimento à adoção de práticas de melhorias contínuas na gestão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 353.2023, a autoria do deputado Nilson Berlanda, Manifestando aplausos ao presidente do Conselho Regional de Santa Catarina, do Serviço Social da Indústria, SESI, pela inauguração da primeira escola SESI de referência em Santa Catarina, no município de Itajaí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 354.2023, a autoria do deputado Nilson Berlanda, Manifestando aplausos ao presidente do Grupo ND, pelo lançamento do projeto Floripa 350, em celebração ao aniversário do município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 355.2023, a autoria do deputado Nilson Berlanda, Manifestando aplausos à senhora Marineuza Henschel, pela reeleição como presidente da rede feminina de combate ao câncer do município de Pomerode. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 356.2023, a autoria do deputado Nilson Berlanda, Manifestando, apesar pelo falecimento do senhor Gelsi José Coelho, ou Peninha, Guardião da Memória e Cultura do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 357, a autoria do deputado Maurício Peixe. Manifestando aplausos ao senhor Daniel Schatzneider, coordenador do Núcleo de Assistência Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo, NAIPE, de Joinville, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 358, 2023, a autoria do deputado Maurício Peixe. Manifestando aplausos ao bispo senhor Gabriel Guimarães Rocha, da Igreja Renascer em Cristo, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 359, 2023, a autoria do deputado Maurício Peixe. Manifestando aplausos aos técnicos da Associação Joinville, de natação, Ricardo de Carvalho e Felipe Corrêa, pelas medalhas conquistadas no torneio. Fita azul de velocidade, troféu Eduardo De Boni. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 360, 2023, a autoria do deputado Ivan Nats, manifestando aplausos ao senhor Natan Filgueiras, por conquistar o posto de mestre internacional de xadrez. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 361, 2023, a autoria do deputado Lunelli, manifestando apelo ao presidente da República, ao ministro da Saúde e à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, que realizem a habilitação e credenciamento no Sistema Único de Saúde, SUS, para a realização dos serviços de alta complexidade em cardiologia, no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 362, 2023, a autoria do deputado Maurício Peixe, manifestando aos familiares do padre Claudionor José Schmidt, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 363, 2023, a autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao agente da Polícia Científica, Paola Borges, de Rio do Sul, pelos serviços prestados à comunidade riosulense, ao intervir em briga armada dentro de transporte coletivo. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 364, 2023, a autoria do deputado Maurício Peixe, manifestando aplausos ao major da Polícia Militar, Daniel Borges Monteiro, por assumir o comando do 17º Batalhão de Polícia Militar, na zona sul de Joinville, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 365, 2023, a autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos aos policiais militares, Fernando Bonfante, César Augusto, Stanislau e Paulo Cota, pelo excelente desempenho na competição de combate tático desarmado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 366, 2023, a autoria do deputado Marquito, manifestando aplausos à presidência do Instituto Maratona Cultural, senhora Paula Borges Lins, pelos relevantes serviços prestados à Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 367, 2023, a autoria do deputado Marquito, manifestando aplausos ao Tribunal de Justiça, em nome do juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, doutor Altamiro de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de naufragados, em Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 368, 2023, a autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, manifestando aplausos ao atleta Daniel Passual, pela classificação para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Remo, no Chile, em discussão. Com a palavra o autor do deputado doutor Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é uma singela, uma significativa, que eu estava provocando o deputado Napoleão Bernardes, a respeito de mais uma coisa de Blumenau. Mas os senhores, as senhoras e senhores vêm, vejam só, às vezes pequenas ajudas são importantes. Eu estou homenageando aqui um atleta que vai representar o Brasil no torneio sul-americano de Remo, o atleta do Clube Náutico América de Blumenau, e foi fruto de uma emenda desse parlamentar, e eles deram o nome do barco para o meu pai, eu não pedi isso. Então, o velho João Caropreso está contente. E parabéns ao Clube Náutico América. Valeu. Não, vendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 369-2023, autoria do deputado Repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplausos ao bombeiro comunitário do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militares de Lages, senhor Anderson Alves de Oliveira, pelo salvamento de um bebê com as vias aéreas obstruídas. Em discussão, não vendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 370-2023, autoria do deputado Paulinha, manifestando apelo ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que emprende esforços para alterar o artigo 1º da Lei Federal, nº 11.460-2007, possibilitando o plantio de transgênicos em unidades de conservação. em discussão, não vendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1.112-2023, autoria do deputado Carlos Humberto, solicitando a senhora Sheila Maria Martins, Orben Meireles, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, informações acerca do processo nº 26118, que trata de empreendimento estabelecido na Rua Dinamarca, nº 320, no município de Balneário Camboriú, em discussão, não vendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1.154-2023, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Aurélio José, pelos atos da Rosa, informações acerca do processo para promoção por ato de bravura, praticado pelo cabo Tiago Berti Alves, em 2022, bem como o seu deferimento, em discussão. Não vendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1.155-2023, autoria do deputado Sargento Lima, solicitando ao presidente das centrais elétricas de Santa Catarina, Celeste, que o senhor Tarcísio Rosa, informações acerca da situação da rede elétrica no município de Urubici, em discussão. Não vendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 79, requerimentos 587, 594, 1074 a 1084, 1086 a 1111, 1113 a 1141, 1143 a 1145, 1148, 1150 a 1153. Esta presidência comunica e encaminhará os assinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de número 254 a 269. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Mas antes, ouço pela ordem, deputado Antílio Lunelli. Pela ordem, nobre presidente, eu gostaria só de pedir amanhã o apoio a uma moção referente às lojas Adelino, lojas Adelino que completam 60 anos de história, empresa de varejo originária no município de Timbé do Sul. Neste mês de março, completam 60 anos de fundação. Atualmente, a empresa familiar, que a referência no Sul de Santa Catarina conta com mais de 20 lojas, um supermercado e um centro de distribuição com mais de 350 colaboradores. Os valorosos serviços prestados no comércio e no andamento dos clientes, com presteza e muita paixão, ajudando no crescimento, geração de empregos e no desenvolvimento da gente do Sul catarinense. Então, eu gostaria muito que amanhã fosse aprovada esta moção de cumprimentos às lojas Adelino, na pessoa do Sr. Adelino Zilli, que, inclusive, é pai do nosso deputado Tiago Zilli. E lojas Adelino... Mais 30 segundos, deputado. ...lojas Adelino, com o seu slogan, apaixonados pelo cliente. Parabéns, parabéns pelos 60 anos de trabalho e seriedade. Muito obrigado, presidente. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Ivan Nats. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Tiago Zilli. Muito obrigado. Eu estava acompanhando o depoimento do deputado Antídio. Deputado, olha, em nome da nossa família, muito obrigado. Meu pai tem 85 anos, dia 1º faz 86 anos. Ontem eu fui lá homenagear também ele. E muito contente. E a loja Adelino presta um grande serviço. Assim como as empresas Lunel. A gente sabe o que é começar o mês lutando contra concorrência, juros altos, imposto. E te agradeço por isso. E vamos fazer um trabalho muito grande para que o país, que Santa Catarina, produza cada vez mais. Muito obrigado. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, sociedade civil que nos acompanha, eu queria chamar a atenção da Assembleia Legislativa para dois assuntos importantes que eu julgo interessante conversarmos no Parlamento e conversarmos com os catarinenses. O primeiro deles é o programa que o governo de Santa Catarina, que eu queria mostrar aqui no plenário, vai apresentar nos próximos dias o chamado PAFISC, o Plano de Ajuste Fiscal para o Estado de Santa Catarina. O plano foi apresentado nessa manhã, e ele vai buscar o reequilíbrio fiscal e o reequilíbrio financeiro das contas do Estado de Santa Catarina. Muito bem apresentado pelo secretário da Fazenda, o CIVES, e a proposta do projeto, queria que voltasse a imagem para que vocês marcassem bem o nome do programa, a proposta do projeto é colocar nos cofres do Estado de Santa Catarina cerca de R$ 2,8 bilhões, com revisão de incentivos fiscais e reenquadramento tributário, e a proposta do FASISC também é de reduzir o custo da máquina pública em torno de R$ 2,2 bilhões. A expectativa com esse novo programa é de que o governo do Estado possa, ao final de 2023, ou no exercício do ano de 2024, acumular cerca de R$ 5 bilhões em reservas com a revisão fiscal e com a despesa do custo da máquina pública. Então, o programa que nós vamos conversar, vamos começar a conversar sobre ele, o programa que foi apresentado ontem, e que a Assembleia Legislativa certamente vai acompanhar passo a passo. Nós vamos mostrar o que está acontecendo, essa é só uma chamada, o programa ainda é bem novo, mas já foi apresentado, desenhado, está sendo costurado para equilibrar as contas do governo do Estado e reduzir o custo da máquina pública para sobrar mais, para investir mais. E, dito isso, e passando, então, para um grande desconforto que o governo tem passado, nós precisamos esclarecer essa questão do corte da bolsa de estudo para o ensino médio. Isso é uma coisa que precisa ter, ponto final, precisa ser esclarecido para que a gente não passe toda hora dando uma nova explicação sobre esse remanejamento que foi feito pela Secretaria da Educação no plano conhecido como Bolsa Estudantes. No ano retrasado, nós aprovamos aqui um projeto de lei de autoria e construção da deputada Carminati, chamado Bolsa Estudantes, que era o programa de pagamento de meio salário mínimo para estudantes do ensino médio que preenchessem alguns dos requisitos para recebimento desse valor. A expectativa é que nós tivéssemos mais alunos na sala de aula, tivéssemos menos evasão escolar e mais aprovação de cadastros. Mas, infelizmente, a proposta não apresentou os números que nós aguardávamos que fossem apresentados. Eu preparei um quadro para que você pudesse acompanhar mais um. Pode abrir um pouquinho o quadro para que vocês possam entender com maior tranquilidade. Esse foi um estudo elaborado com dados da Secretaria da Educação e, por esses números, nós podemos perceber que o programa não atingiu os objetivos necessários. Comparando os dados de 2019 e 2022, nós vamos perceber que o índice de aprovação dos alunos que recebiam ou não recebiam o Bolsa é praticamente o mesmo. E o índice de reprovação dos alunos em comparação ao ano de 2019 com o ano de 2022, nós temos uma ampliação de alunos reprovados, deputado Zilli. Então, quando o plano não existia, nós tivemos 14,7 alunos reprovados em 2019. depois a Bolsa entrou em vigor, o objetivo era diminuir o número de demissões e, incrivelmente, de reprovações. Incrivelmente, o número de reprovações foi crescendo ano a ano. Então, em 2019, o índice de reprovação era de 14,7. Com a entrada do programa, os alunos recebendo o dinheiro, o índice de reprovação passou para 17,97. Então, alguma coisa está errada. O programa não está surtindo o efeito desejado. E olha só que interessante, em 2019, quando o programa entrou, nós tínhamos um índice de aprovação de 79,2% de alunos. Com a Bolsa, com a Bolsa, paga, o índice passou para 70,41. Ou seja, nós pagamos o aluno para ele estudar, para passar de ano, e o número de aprovação diminuiu. Então, é sinal de que não está funcionando. Não está funcionando. E os índices de conceituabilidade do programa convertidos em números, e esses são os números, provam de que o sistema precisava efetivamente de uma revisão. Não é a extinção do programa, não é o fim do programa, mas é uma revisão. Queria mostrar o outro quadro que nós preparamos também? Então, considerando que houve um aumento da demanda da educação básica com alimentação e transporte escolar em 2023, porque nós vivemos a pandemia, deputado, então a gente não teve alimentação e nem transporte durante praticamente o período da pandemia. E agora, com o fim da pandemia, a educação voltou a ter um custo operacional bem maior do que nos últimos anos, com a alimentação e com o transporte, que não houve durante a pandemia. Então, nós tivemos um incremento da necessidade de investimento no programa. Está custando bem mais caro a educação básica nesse ano do que custou nos dois últimos anos da pandemia, quando não houve escola, todo mundo sabe disso. Então, os números nos mostram que em 2019 nós tínhamos um custo aproximado de 300 mil reais com o transporte escolar. E agora, em 2023, cerca de 600 mil reais nós temos só com o transporte escolar catarinense. Então, é preciso revisar os números, equiparar os valores, ajustar as contas para poder continuar com o programa com mais eficiência. Continuar o programa com muito mais eficiência. Para, como se não fosse suficiente, cerca de 19 milhões de reais, segundo o controle, segundo a informação da Secretaria captada junto ao cruzamento de contas no Tribunal de Contas, 19 milhões de reais de pagamentos foram feitos indevidamente. ou seja, para pessoas que não frequentavam a escola ou que não cumpriam o requisito pré-estabelecido da frequência mínima e das notas. Então, o programa como um todo não teve eficiência, não teve eficácia, passou a custar muito caro e precisou de uma revisão. Por isso, a Secretaria da Educação decidiu suspender parte dos pagamentos para equilibrar as contas e tornar o programa mais justo, mais acessível e mais igualitário. Dinheiro público bem aplicado, não só dinheiro público. Então, os números do programa mostraram que havia uma necessidade de revisão, a revisão foi feita e nós vamos agora aguardar através dessa nova revisão os números positivos do programa Bolsa Estudante que recebe então uma revisão acertadamente do Governo de Estado. Muito obrigado. pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado delegado Egídio. Senhor presidente, muito obrigado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, todos presentes que nos acompanham também. bom, venho aqui hoje utilizar essa tribuna para dizer que eu tenho um imenso orgulho em pertencer ao quadro da Polícia Civil de Santa Catarina. Até poucos anos atrás nós éramos referência para todo o país e hoje somos referência internacional. E esse feito é reflexo do comprometimento e da capacidade técnica dos seus integrantes que se empenham ardualmente na resolução dos mais complexos crimes, empregando técnicas avançadas de investigação na sua atuação. Nas palavras do nosso delegado-geral, doutor Ulisses Gabriel, o propósito da corporação é ser a melhor polícia investigativa do mundo, linha dura contra o crime. Entretanto, cabe aqui dizer que não só de elogios vive o Policial Civil que recebe, pasmem, R$ 12,00 por dia de trabalho como vale de alimentação. O Policial Civil parece que não come final de semana nem feriado. E essas práticas que não refletem apenas no pagamento de um vale refeição digno, mas também na aplicação de recursos que capacitam a corporação em técnicas investigativas que garantem o sossego que o catarinense merece no aconchego do seu trabalho ou do seu lar. De nada também adianta aumentar o poder de enfrentamento das polícias como um todo contra os criminosos se para dar apoio a uma operação policial o policial precisa se deslocar de uma região do Estado, atravessar o Estado de Santa Catarina ou até mesmo em outro Estado da Federação e para isso ele vai receber 110 reais de diária para custear a sua alimentação e a sua hospedagem. É impossível. Um bom exemplo e eu quero aqui trazer muitos exemplos do trabalho realizado por esses profissionais foi a desarticulação da organização criminosa PCC que planejava matar sequestrar e matar autoridades brasileiras dentre elas o senador hoje senador da República Sérgio Moro. Queria compartilhar com os colegas compartilhar com todos que um sistema utilizado pela Polícia Federal que foi o responsável por localizar esses criminosos através de todo um serviço de inteligência esse sistema foi desenvolvido por um policial civil de Santa Catarina um policial civil lá de Blumenau chamado Marcos Peron e esse sistema hoje somente no ano passado teve 50 mil acessos de policiais de todo o Brasil Polícia Civil Polícia Militar os policiais realmente que trabalham na investigação e a Polícia Federal. Então vejam como é importante nós reconhecemos o trabalho de todos esses profissionais. tudo isso significa sem contar o combate à criminalidade investir nessas tecnologias de investigação formar qualificar o policial é que vai gerar êxito na resolução dos crimes. E aí queria também compartilhar com vocês na semana passada a DEIC aqui de Florianópolis a diretoria de investigações criminais fez uma grande operação também contra roubo de cargas e lavagem de dinheiro apreendendo automóveis de luxo vários imóveis realizando sequestro desses imóveis e também uma aeronave um avião que era utilizado por criminosos foi apreendido. Se puder passar ali umas fotografias rapidamente só para a gente ilustrar está aqui essa é a operação da DEIC onde automóveis de luxo foram apreendidos na residência armas de fogo documentação essa aeronave utilizada pelos criminosos por narcotraficantes aqui eu trago um exemplo até citei essa semana a operação da DEIC de Canoinhas 1 milhão e 400 mil reais apreendidos em dinheiro em espécie essa apreensão ocorreu no município de Joinville droga enfim são muitos exemplos aí que nós temos das operações realizadas pela polícia civil obrigado então além dessas dessas prisões dos criminosos a polícia consegue recuperar veículos apreender dinheiro sequestrar bens móveis e imóveis e tudo isso todo esse o produto dessas apreensões depois é revertido ao tesouro do estado então vejam hoje a polícia civil também trabalha nesse sentido já que o orçamento é pequeno o orçamento não dá conta para que a gente possa realmente cuidar de todo o estado de todo o aparato da segurança e fazer investimentos que são necessários então esse dinheiro que é apreendido depois uma parte também pode ser revertido para ser aplicado e reinvestido aí sim na segurança pública dito isso senhoras deputadas senhores deputados eu posso afirmar se hoje temos a melhor polícia civil do Brasil com todas essas dificuldades que citei aqui do valor da diária ou do valor ínfimo do auxílio alimentação imaginem se tivéssemos mais efetivo capacitação constante a valorização real dos policiais e segurança jurídica principalmente aqui eu quero destacar falta de segurança jurídica em relação a previdência com dignidade no momento da aposentadoria tendo o mesmo tratamento ofertado as outras forças policiais então fica aqui o meu registro senhor presidente obrigado realmente nós não podemos deixar tratamentos diversos para as mesmas forças de polícia então buscar aqui registrar hoje o tratamento é feito de forma diferenciada pelo menos na polícia civil e outras forças em relação a previdência obrigado muito obrigado delegado Egídio deputado parabéns pelo trabalho e pelo excelente pronunciamento ainda em explicações pessoais passo a palavra ao deputado Márcio Machado que também dispõe do tempo de até 10 minutos boa tarde a todos cumprimento o presidente exercício deputado Marcos da Rosa cumprimento os colegas que fazem presente também que me vem a tribuna presidente primeiramente agradecer a mesa diretora agradecer o presidente deputado Mauro de Nadal que faz história e um marco na Assembleia Legislativa com a comissão permanente de proteção defesa e bem-estar animal nós teremos essa comissão de grande magnitude de valor para que a gente possa ampliar o poder de fogo no que tange a proteção dos animais lá diria o 16º presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln quando nós atuamos com os homens e atuamos com os animais na defesa deles nós nos tornamos um ser integral completo então a mesa não está manca e logo logo nós teremos essa comissão instituída na Assembleia para que a gente possa fazer ainda mais pelos animais está a partir dessa instituição e com a Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal que eu sou hoje o coordenador nós vamos fazer um congresso um encontro estadual das protetoras e ativistas deputado Egídio que agora foi para o gabinete despachar para que a gente possa realmente escutar as demandas dessas meninas que fazem um trabalho voluntário extraordinário gastando o seu próprio dinheiro muitas vezes infartando como aconteceu com uma protetora em Lages que não deu conta de conseguir fazer a manutenção de vários animais nós temos uma menina que tem um trabalho extraordinário que é a clênia do Adote Lages está com mais de 200 animais e de tempo em tempo ela aparece nas mídias sociais solicitando pedindo clamando ajuda para as pessoas poderem contribuir com ração com medicação e de repente um dia deu uma chuva danada caiu as baias a gente pôde contribuir também ajudando a montagem daquelas baias e a gente precisa que o Estado amparem essas meninas que a gente possa de fato e de direito ter condições e estrutura para que elas possam fazer esse trabalho e a comissão permanente ela vai atuar de uma forma muito importante para que a gente possa trazer elas para cá escutar e aí o governo poder ter os instrumentos e escutar essa voz amorosa essa voz que é uma voz de um coração maior que elas que protege os animais que não consegue enxergar um animal sofrendo vem, traz, acolhe limpa as feridas protege e aí vai fazendo essa atividade importante quero dizer para vocês que ontem nós tivemos aqui uma galgo um cão chamado galgo que é uma raça que é a flor que quem trouxe foi a Kátia Chubassa que está como tutora desse galgo juntamente com a Bárbara Hartmann que é uma ativista uma advogada e ela trouxe aqui na assembleia que foi para o meu gabinete eu quero agradecer também a passagem livre desse galgo que foi aquele que é símbolo contra os maus tratos contra tudo que está negativo no que tange esse setor dos animais e foi esse galgo que lá em Jaraguá do Sul foi retirado dos galgueiros que corridas de cães ocorriam lá e aqui na parte traseira do animal não nasce mais pelo porque foi colocado anabolizantes nem na parte da frente por quê? porque estava sofrendo maus tratos e foi retirado e hoje uma pelagem coisa mais linda do mundo um animal feliz alegre contente com o que ele quer fazer que é transmitir o amor e os ensinamentos então quero agradecer também a Assembleia porque nós comemoramos um ano de proibição de corridas de galgos de cães em Santa Catarina além de outros avanços como multa para rinha de galo rinha de cachorro zoofilia infelizmente aconteceu um caso lá em Ponte Alta na minha Serra Catarinense que o cidadão foi preso e logo logo após os trâmites legais ele terá uma multa aprovada pela Assembleia se caso de fato seja comprovado que ele teve zoofilia com o cachorro então isso nos entristece muito quando nós conhecemos o lado escuro desumano negro da força do homem mais eu defendo e mais eu entendo da amorosidade e a necessidade de nós defendermos aqueles que não tem voz aqueles que não tem vez muitas vezes na sociedade quando a gente passa nas ruas e está lá no cantinho sofrendo os maus tratos às vezes alguém chuta alguém e tem os abençoados que dão comida dão água para eles quer dizer também nesse meu tempo que nós conseguimos avançar muito no que tange agora a questão das cirurgias em Santa Catarina nós chegamos a um dado de mais de 20 mil cirurgias de uma ação efetiva do governador Jorginho Melo que é abre aspas nós não vamos desistir até que a gente consiga atingir nossa meta isso que ele nos passou da questão das cirurgias as pessoas que estavam com problema de locomoção pessoas que têm câncer e nós conseguimos nessa régua que foi feita de todas as cirurgias que estavam necessitadas de serem feitas mais de 52% foi feito de quem precisa de cirurgia oncológica pessoas que têm câncer e isso já foi um grande avanço fora as outras demais cirurgias estão realizadas dentro desse mutirão da vida nesse mutirão da mobilidade de voltar a ter vida de verdade porque a pessoa que está ficando cega ela não consegue mais observar as coisas a pessoa que tem uma dor ela precisa de fazer aquela cirurgia e o sistema coloca que não é uma cirurgia de urgência mas se ela está necessitada de fazer aquela cirurgia ela é de urgência sim quem tem condições vai lá paga a cirurgia faz resolve e vai pra frente e isso que nós precisamos estar ressaltando também do governo Jorginho Mello juntamente com a secretária de saúde Carmen Zanotto esse trabalho bonito esse trabalho exemplar que Santa Catarina aplaude de pé esses resultados porque nós precisamos de resultados e dentro dessa temática 96 unidades hospitalares estão conveniadas seja lá em Bom Retiro seja em Lages seja em Campo Belo seja em Anitta Garibaldi seja nos vários rincões do estado de Santa Catarina fazendo cirurgias de qualidade para que as pessoas possam retornar para casa e depois voltarem para as suas atividades de forma sadia e que possam realmente viver a sua vida é isso que o estado tem que fazer no momento que mais precisa que é o momento da doença o estado tem que estar com a mão disposta para puxar a pessoa e a pessoa poder seguir seu caminho quando eu olho para o outro e eu tenho empatia é quando eu me coloco no lugar do outro mas quando eu tenho compaixão eu pego a mão do outro e levo ele para o outro nível eu passo daquele momento daquele daquele rio que está passando no momento de turbulência eu levo ele para o outro lado para que ele possa descansar e ele possa seguir sua jornada então assim termino minhas palavras parabenizando o governo do estado no que tange as cirurgias e que continue e como diz o nosso governador vamos que vamos para que dê certo que a gente avance vá para frente e para cima muito obrigado não havendo mais deputados inscritos e antes dessa presidência encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã às nove horas conforme o nosso horário regimental muito obrigado declaro encerrada a sessão e aí Obrigado.